Olá, você que acompanha o Jornal da Onda, eu estou aqui com o novo delegado da comarca de Piuí, Dr. Bruno Caputo. Dr. Bruno, seja bem-vindo à nossa cidade de Piuí. Eu gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos ouvintes e espectadores. É um prazer estar em Piuí, trabalhar em Piuí. Piuí é uma cidade linda, um povo muito acolhedor e eu estou muito feliz de estar em Piuí. Pois bem, eu sou natural de Belo Horizonte, nascido em 1988. Formei na Universidade Newton Paiva no ano de 2014, de 2010 até 2014. Sou mestre em Direito Público pela Faculdade FUMEC e passei no último concurso para delegado de polícia, sendo a comarca de Piuí a primeira efetivamente que eu assumo uma delegacia. Para mim é uma honra imensa estar aqui atuando nos procedimentos de polícia judiciária, de polícia investigativa e a nossa intenção aqui é juntar esforços com outros órgãos de perseguição penal, como a polícia militar, o Ministério Público, o Poder Judiciário, todos os órgãos de acolhimento de criança, adolescente, o sistema de saúde, para que nós possamos deflagrar cada vez mais uma perseguição penal eficaz e combater o crime por meio da repressão qualificada, que essa é a função da polícia civil. Polícia civil é uma polícia judiciária, é uma polícia investigativa. Portanto, nós atuamos em regra após o cometimento do delito. Certo. E o senhor tem uma área específica que o senhor tem trabalhado aqui em Piuí? Não. Aqui estamos eu e o doutor Fábio. São dois delegados em Piuí. Então, nós dividimos da seguinte maneira. Os inquéritos ímpares ficam com a minha responsabilidade, os inquéritos para são a responsabilidade do doutor Fábio. De maneira que todos os delegados trabalham com todas as matérias. Certo. Doutor Bruno, seja bem-vindo à nossa cidade. Eu espero que o senhor faça um trabalho aqui promissor. Que o senhor seja muito bem-vindo. É o que nós esperamos. Eu chego com muita vontade. Fui muito bem. Estou sendo muito bem recebido pela sociedade piuiense, pelas autoridades. E chego para contribuir, para tornar a Piuí cada vez mais uma cidade mais segura.